Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu me chamo Yasmin Cantadeiro, tenho 19 anos e esse aqui é o meu canal. Hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho sobre qual o meu real diagnóstico. Porque eu já passei por tantas cirurgias e, né, qual que é o motivo, o que que acontece? Bom, desde pequenininha, desde que eu nasci, a gente procura um real diagnóstico pra tudo isso. Assim que eu nasci, o meu diagnóstico era má rotação do colo. Meu intestino nasceu torcido. Beleza, a segunda cirurgia que eu fiz foi pra refazer a primeira, então técnicamente eu pergunto da má rotação. A terceira cirurgia que eu fiz com um ano e meio foi por conta de aderência. Meu intestino se colou todinha, minha barriga estava toda colada, então eu tive que fazer cirurgia por aderência. Depois eu fiquei aquele tempo, todos sem fazer cirurgia. Quando eu tive que fazer a primeira, no caso, na quarta cirurgia, depois de tantos anos, eu estava com 13 pra 14, ninguém entendia o porquê aquilo estava voltando. Essa cirurgia que eu fiz com 13 pra 14, a que eu fiz pra colocar a colostomia, ninguém entendia o porquê que meu intestino estava se dilatando daquele jeito, ninguém entendia o porquê que meu barriga ficava inchado e parava de funcionar. Eu fiz diversas biópsias, aí eu tirei a colostomia porque ninguém achou um porquê pra isso. Eu falava, não tem necessidade de ela estar com a colostomia, só não tem problema identificado. Tirei a colostomia, fiquei dois meses sem ela. Gente, logo em seguida eu tive que colocar de novo porque eu voltei a passar mal. A princípio, eles acharam que podia ser emocional. A gente investigou diversas síndromes, síndrome de Riesp, síndrome de Eugivier, um monte, um monte de síndrome que, assim, ó, cada nome um é esquisito que o outro, mega colom, a gente investigou também Crohn, a gente investigou tudo. Até hoje, eu não tenho um diagnóstico completo que eu posso pegar e falar pra vocês, ah, meu problema é esse. Eu brinco que eu vivo um dia de cada vez, porque eu vivo o dia como se fosse o último. Porque desde que o meu problema, assim, voltou com os 13 anos, às vezes eu tava bem, dia seguinte eu já tava passando mal no hospital, ou várias vezes de manhã eu acordava super bem, ou um dia passava bem, e à noite eu começava a passar mal, sempre foi algo muito do nada, de repente. A gente nunca conseguiu dar nome, sabe? Tentar fazer uma ligação, uma vez que eu passei mal com a outra, algumas vezes foram, eu passei por algum fator de estresse, algumas, mas não foram todas, então é algo muito, sabe, relativo. Então até hoje a gente nunca conseguiu identificar uma causa pra tudo que acontece com o meu intestino pra ele parar de funcionar assim, do nada. Essas últimas cirurgias que eu fiz ano passado, que foi pra fazer a retirada da bolsa, eu acabei passando mal depois, o médico que me atendeu, que é um novo médico que eu tô me tratando já fazem 3 anos, ele, desde que começou a estudar meu caso, ele pegou meu caso desde que eu nasci, todos os arquivos, e ele acha que o meu problema poderia estar no meu colo intestinal. Então o que ele fez essa última vez? Ele tirou o meu colo. Vai resolver? Não sei. Até agora eu não passei mais mal, tá tudo certo depois dessas últimas 3, 3 dias que eu fiz ano passado, até agora eu não parei de ir no banheiro, minha barriga não inchou mais, tá tudo bem certinho, eu como, ela não incha, pode ser que esses anos todos eu passei mal por conta do meu colo, não tinha algum problema que ninguém nunca descobriu. Pode, pode ser que não. Então a gente não tem nada comprovado que diga, era o colo, era isso, era aquilo, era tal doença. Eu fiz diversas biópsias, diversos exames, a gente mandou o exame pra tudo que é lugar, eu fiz exame em tudo que é lugar, e a gente nunca chegou a um diagnóstico X. Então, quero muito um dia chegar aqui pra vocês falarem, descobrir o que que eu tenho. Até agora não é possível, né? Até agora é uma incógnita. Como dizem os meus médicos, eu sou um Kinder Ovo, uma caixinha cheia de surpresas. Quando eu vou pra mesa de cirurgia, eles me abrem, mas nunca sabem o que eu vou achar. E é muito isso. Mas eu acho que às vezes é bom a gente não saber. Eu falo que tudo tem um porquê, né? Se ele não quer que eu descubra, deve ter um motivo. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo, se inscrevam no canal, e até o próximo vídeo.